Você quer um exemplo prático daquilo que é útil e do que é inútil? Assista! O dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora. O dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora. Porque não tem nem o que liberar, porque nós não recebemos ainda as demandas dos prefeitos. Eles não sabem o que pedir porque a água não baixou. Agora, o útil. Um avião da Gol para levar para o Rio Grande do Sul colchões, água mineral, geradores, 10 mil cobertores do Fundo Social, toda uma carga de donativos que nós recebemos neste final de semana no Fundo Social. Felizmente, é grande a solidariedade do povo brasileiro. A gente está vendo os entes federados atuando em conjunto. Hoje nós temos três helicópteros da Polícia Militar prestando socorro, fazendo resgate de vítimas. A nossa aeronave mais moderna para evacuação aeromédica, equipada com uma espécie de UTI móvel, também está lá. Nós temos mais de 50 bombeiros no campo. Estamos mandando equipes da Sabesp com mecânicos e eletricistas para ajudar na recuperação de bombas, para ajudar na recuperação do sistema de tratamento de água. Nosso coordenador de defesa civil partiu para o Rio Grande do Sul hoje para ajudar as equipes que estão em campo. É hora do Brasil todo se unir diante dessa situação. Obviamente, fica a dor das pessoas que foram perdidas, das famílias que hoje choram, aqueles que partiram. Mas há necessidade de levantar a cabeça, dar a volta por cima. O povo do Rio Grande do Sul está dando uma grande demonstração de força. E os estados estão solidários e vão continuar ajudando. Então, de fato, é uma situação que vai demandar e vai exigir muito de todo o Brasil. Para fazer o certo, é preciso competência. Só criticar não leva a nada.